Da última vez a gente fez um olho glossy, que era um pouco mais claro, um pouco mais natural, né? Era uma maquiagem mais natural. Uma maquiagem mais... pode ser usada durante o dia e a noite, mas é uma coisa mais leve. Era mais leve. Hoje a gente vai fazer, no caso, a versão mais noite dela. Sim. Então eu vou usar uma sombra cremosa, também ela tem um pouco daquele metalizado. Tá. Ela é também transparente. Tá. Mas ela é bem mais escura, ela é meio um vinho. Tá. Eu vou até dar uma boquinha aqui. Ah, lindo! O pincel é grande, parece que ele tá pegando mais, mas ele pega super... Eu tô pegando um pouquinho, então o que ele faz? Ele esfuma desse tamanho. Ah, tá. Mas ele não deixa grosso, sabe? Agora, pra ficar um pouco mais de profundidade em cima, eu vou usar o lápis preto só na base dos cílios. Tá. Bem próximo mesmo. E é sempre de fora pra dentro, assim? E é sempre de fora pra dentro, assim? Então, normalmente a gente deixa a parte sempre nessa coisa. É meio que o estudo do contorno, contorno dos olhos. Sempre o mais escuro é próximo dos cílios e o limite do cantinho aqui. Tá. E aí depois o esfumado vem pra dentro. Aí o que eu faço em cima pra dar mais efeito? Eu uso um gloss de olho. Aí o que a gente faz? Pra não borrar, a gente usa ele primeiro na parte que não tem sombra, logo abaixo da sobrancelha. Aqui tu tem que ter um cuidado, que é não chegar muito perto dos cílios com o gloss. Porque senão o mais corre. Então o próximo passo agora eu vou usar iluminador. Então esses dois juntos, o que acontece? Esse aqui é perolado e esse aqui é o óleo. Ele fica um perolado hidratado, mais molhado, mais glossy. Acaba que brilha mais. Sim. Então agora o próximo passo seria a boca. Boca é a coisa mais difícil da maquiagem, né? É, eu sempre faço, fica um lado mais alto que o outro, assim. É, e também o fato de que boca vinho é uma boca que tem que ficar perfeita, é uma boca que, pra vocês... Que vai estar super em evidência, né? É, acertarem é treino, é treino. Ó, eu uso esse pincel que ele não é, ele é de... no caso é uma boa dica porque ele é de pintura. Ele ia falar isso, parece um pincel de pintura. Ele não é de pintura. Ele não é de maquiagem, só que é o pincel mais chato e com a base reta que tem. É, essa boca por ser glossy, ela tem que ser mais desenhada. Então por isso esse pincel, esse pincel desenha bem. Faz bem o contorno. Uma boa dica pra boca escura é sempre se preocupar em não alargar a boca nos cantos. Tá. Porque a boca fica assim. Aham. É sempre, ela é sempre maior e ela é cortadinha nos cantos aqui. Ah, é? Agora é o glossy. Vamos deixar essa boca glossy. Glossy é sempre melhor começar do centro da boca. Porque pra o contorno, a gente deixa pra usar o finalzinho com menos produto pra escorrer menos, entendeu? E é isso. Tá pronta. Amei. Quero ver tu fazer. É, vou fazer e te manda uma foto. Te taguei no Instagram, tá? Por favor. Ah, obrigada. Muito obrigada de novo. Obrigado. Obrigado. Amei. 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 Amei.